E fala aí gurizada, beleza? No vídeo passado do Expeditions Rome, nós ajudamos nossos companheiros com as side missions deles, né? Não tem mais nada pra fazer aqui no ato 1. Vamos lá, vamos terminar o ato 2, né? Vamos terminar o ato 2 então e é isso, mano. Vamos pro ato 3. Beleza, encerraram o ato 2. Foi um dia interessante, beleza. GG. Hora de trabalhar. Time to work. Vambora, mano. Vamos ver o que a história nos aguarda agora. Ato 3, Galia. GG, mano. Alguns poucos anos se passaram sem incidente. Tô louco. Outro round? Me. Ah, o Kaizo virou dono do lugar aqui de bebida. Beleza. Vamos lá, vamos beber. Hum... Beleza, mano. Kaizo Pater Familias. Parece... Estranho. É também significativamente mais difícil do que ser um contorio. É, beleza. O Kaizo virou dono desse bar aqui, né? E tá vendendo vinho agora pros caras. Beleza. Você tá certo. Ele parece que tá um pouquinho fora de forma, ele. É, ele tá ficando gordinho porque ele agora virou pai. Meu Deus do céu. Ah, Lucullus poderia tá aqui com a gente. Eita, porra. O que que tá rolando? O que que tá rolando? Não tem como ir pra arma. Caralho, mano. Os gaulenses. Mas isso é suicídio. Dominique, sua mãe pode estar em perigo e nós devemos ver com ela. Beleza, mano. Vou mandar o Kaizo buscar o... Cara, a gente tem que escapar do mercado. A gente tem que chegar lá do outro lado. A gente luta ou corre, velho? Vou bufar geral aqui. Cara, eu vou correr, mano. Eu vou derrubar essa mulher aqui no chão. E vou correr. Pronto, corre. Caramba, mano. Caramba, mano. Caramba, mano. Os caras estão massacrando o povo. Oh, meu Deus. Vamos, Skiddle. Nós vamos encontrar lá. Olha lá. Uh. Ah! 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 caralho a gente vai ter que correr mano tá que pariu esses caras vão arregaçar a gente ali mano será que consigo stunar os dois vou stunar os dois boa caramba mano corre 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 cara a gente anda pra cá porque não tem o que fazer mas vambora ah ah Follow me! These buildings up here look wealthy. Nossa cara, que covardia, é muito inimigo cara. Nossa cara, que cobre! Onde está o meu marido? Ninguém viu meu marido? Cara, seguinte, eu vou ter que dar um soco nesse cara. Ah não, eu posso ativar isso aqui. Beleza, e correr. Vambora. A gente tá bufado? A gente não tá bufado. Droga. Vamos bufar o personagem aqui. Para a gente poder correr mais. O consul está morto? Eu ouvi que o consul está morto. Qual? Eu não sei. Tomara que a gente não se foda aqui, mano. Tomara que a gente não se foda aqui, mano. Ah! 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 Acho que a gente vai conseguir A gente consegue fugir, mano Por um pouco ali Por pouco eu achei que a gente fosse morrer Consegui Caramba, velho Ninguém se machucou Ih, mano, combate Chegamos em casa Nossa, mataram todo mundo, cara Ah não, nossos amigos estão aqui Caramba, cara Caramba, mano, os bárbaros estavam atrás dele Caramba, mano, os bárbaros estavam atrás dele O que eles disseram? Eu não sei Quantos eles tinham? Meu Deus, cadê a mãe dele? Meu Deus, cadê a mãe dele? Beleza, mano Parece que há pessoas no estudante Não tem tempo para gastar Vamos lá Tem que achar a mãe dele Não dá para equipar item, não? Não dá para equipar arma, não? Caramba, não dá para equipar nada, mano Vamos embora A mãe dele está aqui Será que a mãe dele morreu, cara? A mãe dele está viva Nossa 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 Essa era a mãe dele? Domino Caralho, mataram a mãe dele Caralho, velho Caralho 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 Cara, deixa eu vir aqui Foda que eu estou sem proteção Mas peraí, vamos lá Derruba essa mulher Derruba também Vai morrer Toma Vai tomar também Arqueiro Caralho Caralho, mano Não tanquei ainda, mano A morte da mãe do personagem Na moral Jogar prego aqui Ele vai pisar O inimigo está em nós Eles estão aqui para pegar suas filhas E enslaver suas filhas Vamos ver se você pode entrar na minha espelha Taca fogo no cara Ele não queimou, velho Ah, eu usei a flecha errada Puta que pariu Vamos ter que matar quem está no chão Vamos bater nesse cara aqui Toma Corre para cá você Corre para cá você Vem para cá Beleza Vai ter que andar até aqui esse cara Ai Toma Ai é foda, mano Toma O último Vou stunar esse cara Mano Não, não vai dar para stunar ele Tá sim Boa Caiu no chão Toma Toma Cara, mataram a mãe dele, velho Ela está viva Ela está viva E a família do Kaizo Meu Deus, tem algo que eu possa fazer? Você deve estar Deyanira Deyanira foi presa Beleza, mano Você deve ir e sortar as coisas antes de ir para o Senado Nós não estamos certos Nós vamos ter outra chance Cara A gente tem que salvar a Deyanira Meu Deus, mano Deram cajadada na cabeça da minha mãe Puta que pariu, velho Tudo filho da puta, cara Passora Passora Vamos fazer uns itens aqui Vambora, mano A gente tem que tirar a Deyanira da prisão Antes de ir no Senado Vambora Cara Cara, que louco, mano O jogo estava pacífico Do nada Os gauleses invadiram E é isso aí, tá ligado? Deram paulada na cabeça da nossa mãe Vamos lá soltar ela É, mano É bom te ver, Deyanira É, mano O pessoal que você matou Eles mereceram? Não É, ele salvou uma mulher lá Ela salvou uma mulher lá dentro Ele disse que eles estavam lá por minha própria escolha Eu sabia que ele mentiu Eu pensava que eu ia salvá-las Mas eles olhavam para mim Com o mesmo medo Em seus olhos Eu esperava que essa maldade que eu carrego Cada dia Fale Quando eu tive Vengeance Mas ainda Quando eu penso De ela Eu sento Pressura Em meu coração Hum Fale-me da sua irmã Sua nome era Tusa Ela era dois anos Mais que eu Ela amava Horses Mais que tudo E eles Pareiam Ainda Ela era Meu melhor Frente Nós Pregamos Os rios E Cumprimos Rabates Nós Sempre Competimos Contra Nosso Bras E Sempre Ganhamos Cara A gente Precisa De você Deyanira Você já pagou Pelos seus Feitos Deyanira É hora De tirar você Daí Que isso Meu Deus Do céu Ela não pode morrer Na prisão Por isso Ela tem que ajudar A gente Caramba Caramba O formato De um lago Pode ser visto Da costa Mas não Quando você Tá dentro Da água Ó louco Por que seria Sua culpa A morte Da sua irmã e é ela levou a irmã para a cidade deu merda né mas cara e ela tem que se perdoar para seguir adiante é isso não forgiveness without justice você é uma boa pessoa mas ninguém é boa todos os dias faça o melhor a partir de agora e deixe o julgamento com os deuses a culpa vai ficar com você por muito tempo você vier comigo eu posso estar lá para te ajudar a lidar com isso humm gg mano tiramos ela da cadeia conseguimos convencer ela e será que aquela menina a menininha do egito vai estar com a gente e ela disse que queria se juntar a gente as partas de hoje os órgãos take your orgulhos kikarô the goals atacató us here in rome do we really need the god's opinions to decide on today's relatio we be a swatelius lerco you will respect the senate and its procedures then the senate must respect the people of rome the senate is the people of rome our most esteemed senators and officials seem very much alive to my eyes the same cannot be said for the men and women who were slain in ostia my own brother's villa was attacked he and his wife almost died her mother was not as fortunate gallic barbarians just march through the streets of rome killing noble women frankly i have no idea why her brother is keeping silent might be outraged i am outraged caramba mano ah deixa eu ver o que eu falo aqui não tem como deixar nossa raiva nos descer pro nível dos bárbaros our traditions turn us into prey this attack proves my point senators romans we are the sons of wolves we are proud as we should naturally be but in our pride we have grown docile and meek allowing jackals to attack us without fear they were laughing with blood in their eyes they've slaughtered our own wives and daughters and what have we done since then what are we doing now nothing nothing but endless debates and discussions i say the time for philosophers is past now is the time for warriors i say we strike now we shall encircle them like the wolves we are i say we attack what say you i say cease your populist posturing with tellius lurko senators we are at the heart of our republic discussing what's perhaps the most important relatio of this age and you behave like hysterical you behave like a spoiled child who is trying to wear his father's samples do not test me we tell us love her number speak out of turn again and i shall see you dragged in chains right into the closest dungeon watch and know your words kikoro you are speaking to a consul of rome and the representative of its people you are as well i hold the imperium i alone can determine the course of this discussion nothing happens without my consent that is maybe that's why this needs to change what citizens friends i apologize for my outburst and i apologize to you kikoro i was out of turn indeed i'm not sure what you're playing it's my frustration talking even though i am your co-consul and still new to this world of politics you are a man of words kikoro i believe this crisis we're in you require a man of action for this reason i propose with great humility that this senate should consider electing me as dictator until this situation ends não ele quer ser um ditadura até que até que acabe essa situação com os gaules cara maluco obviously we need to act fast if every decision is to be discussed and approved in the senate there is no way we can win this war against the goals they do not have a senate we need a commander who's passionate and skillful enough to lead the war effort swiftly and efficiently and that man is you lurko witellius lurko may be consul but that doesn't make him a skilled commander of legions his experience in warcraft is minimal um pessoal discorda ah vamo lá um eu não vou apoiar esse cara como consul tá ligado a gente tem dois por um motivo pra pra que os caras não sejam onipotentes understand your concern honestly i wish i was omnipotent then i could bring all of our dead friends back from the depths of this but now we should focus on preventing more deaths and we achieve this by attacking gallia it is difficult for a non-military mind to understand this war causes death true but in this case it will be to prevent even more death hmm caramba mano honestly i can only agree honestly i can only agree he has promptly demonstrated his skill and talent in military matters if anyone he should be the dictator i understand the reasoning but you do realize the dictator needs to be a consul to begin with right then i shall go i have no wish to fight another war but it is better than sending this pretender your lies are shameless pompeius you are desperate to be made dictator my victories speak for themselves i am best suited among us to prosecute this war then why don't we call you rex and bring back the old kingdom kato what if i lead the war together with an experienced commander as my advisor mil dius take one of your equally incapable lackeys with you how would that help i shall lead a consular army into gallia in command of one half of our military might while the other half is controlled by someone who has absolutely no reason to like me what do you say to that heir of lucullus will you join forces with me after all these men are right i need the support and the experience of a commander as killed as you cara que filho da puta mano ele quer que eu me junte com ele para lutar contra os gauleses mano cara isso puta que pariu mano beleza mas meus homens respondem a mim naturally you are the more experienced commander after all your legions are yours to command i can tell from your faces no one will pose this idea it sounds like a reasonable compromise if anyone dislikes lorko more than kikaro right now it is this man that sounds fine to me he has proven himself to be a reliable commander did you sure what could possibly go wrong i can see there is no sense in trying to have a civilized conversation about this very well have it your way then but we will not do this like animals we still have to vote on it if we execute this plan it means vitellius lurko will be dictator for the duration of the gallia campaign more importantly it means rome is declaring war on gallia the war has already been declared we're going to finish it all those in favor of this solution to the relatio oh meu deus a gente se uniu ao lurko velho a gente se uniu ao cara mais safado de todos filho da puta para poder invadir a gallia oh good exactly where i want to be surrounded by are we legate so wetty legionari the consul was expecting you please lay down your weapons before you proceed hmm is my local of course i do it would not change a thing if you were jupiter optimus maximus himself these barbaric lands are full of spies and assassins e ele acha que a gente veio aqui matar o consul a wise choice tá bom we're not done yet you may have a hidden pugio or two underneath the armor you will be strict searched e e e e nós não temos nada e eu e eu aconselho que não toque cálida ela tem uma doença contagiosa leprosy dominae she has a rare form of leprosy i pledge to devote the remainder of my life to fighting for the glory of rome would you kindly drop that pugio you're hiding then all right wasn't my favorite pugio anyway observing little bastard isn't he i have given all my weapons if you lay hand on me i will take away your ability to have children loco no weapon needed i don't think any further strip searching will be necessary hmm observant and wise beleza mano e acabou que ninguém ficou e acabou que ninguém revistou ninguém cara a gente tá aliado do lurco mesmo mano e a gente se aliou esse cara velho e eu vei se eu tenho como equipar não tem como equipar ainda ele da puta olha aqui salve legate welcome to the land of galia um ave consul vamos logo vamos logo com isso i always forget about your disdain for small talk as you wish first of all i would like to express how your presence honors me legate these galak barbarians are numerous and cunning but with you on my side we shall be triumphant hum cara ele parece muito amiguinho nosso he won't me i know in the past we haven't seen why that is no secret but i always felt the animosity between us stemmed from a misunderstanding don't forget that you are my brother-in-law the barbarians try to kill you now they shall suffer our vengeance cara ele matou meu pai come now i'm sure you don't mean that your father's death was a tragic accident it pains me that you would think i was behind it da puta i am no stranger to grief myself i know how it can take over a man's soul resist this urge my friend we're here to make history and get vengeance for what they did to your family beleza então como achamos o pessoal que nos atacou we may not need to find the exact people for we all know they were galak this was a in other words the culprit is most likely one of them many chieftains beleza we merely have to defeat them all ah meu deus do céu derrotar todo mundo puta que pariu tá bom isso é um exército com dois comandantes quem decide onde a gente vai atacar i would never presume to tell you what you should do you have all the authority over your own legion just as i have over mine you are free to execute whatever stratagem you see fit caramba beleza mesmo vamos começar então a challenge ah i like it unfortunately our legions have a problem and we need to solve that first commanding a massive consular army is comforting but it also means we'll have to feed our legionari and let me tell you legate we don't have enough food price we pay for mobilizing fast as such we will have to strike a deal with the local tribes sympathetic to our cause a couple of chieftains agreed to help us we shall meet them and negotiate a deal naturally i'll be there to help you meu deus do céu ahhh a gente vai ter que negociar com os gauleses vai dar merda beleza beleza quem são esses chefes eles são chamados de dueteacos e dumnorix he 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 such arrogant names humm ele conhece esses caras que ele tá falando um dos chieftains especificamente solicitou a sua presença eu digo deixe-nos hummê-los e dê-los o que eles desejam pelo menos por agora tá, beleza, vambora muito bem eu tenho a maior confiança em suas habilidades não me decepcione cara filho da puta salve legate por que que você está fazendo isso luco por que você acha que a galha nos atacou por que você acha que a galha nos atacou por que você acha que a galha nos atacou Beleza, filho da puta Cara, a gente tem que confiar nele, velho A gente tem que confiar nele, a gente não tem escolha Ó, a Deianeira ganhou XP Vamos lá Qual ponto eu ponho nela? Hum... Acho que eu vou pegar isso aqui, pra ela andar mais Cara, não tem... Essa é uma... Campanha do Lurko Então a gente provavelmente não vai ver os personagens de antes Ou a gente vai ver os sextos, talvez Beleza, a gente tem que conquistar 13 setores 5 de suprimento Cara, cadê meus itens? Por que eu não posso equipar? Uai Ah, equipei Ah, agora eu posso... Olha a merda, velho Pra equipar e eu não tinha equipado Cadê? Pira O item Bora equipar o personagem? Que eu tinha esquecido de equipar Vambora Tem minhas armas Ahn... Estava usando essa lança aqui E o escudo era esse aqui Esse escudo normal aqui Eu vou tirar esse sangramento E eu vou colocar uma porrada com o escudo, mano Que é esse daqui Vamos equipar o Kaizo Equipo aqui E qual que era a arma que ele tava, mano Não, isso aqui é uma adaga Era essa daqui Ela era Copesh E a armadura dele era... Era esse elmo aqui Pesado Primos musculata Que era essa daqui É, o velho tava usando um elmo qualquer Ah, isso aqui é pra dar dano E isso aqui é pra curar Essa aqui é melhor Ah, o cajado de... As Clépios é melhor pra curar Bora lá Uhum A daga egípcia Parasonium Beleza, mano Não, pera Eu quero equipar uma... Como é que eu equipo uma daga na outra mão? Ah, vou deixar desse jeito, então Não tem armas melhores por enquanto Beleza, equipamos Bestia A Julia cálida Espada Cadê o arco? PG Teianeira Cudo Arma da irmã Machado Beleza, tá geral equipado, mano Olha essa roupa que ficou Vamos desfazer geral Bom, galera É o seguinte Que horas são? Quanto tempo deu? Eu acho que dá pra gente ir mais um pouquinho Vamos lá Vamos falar com esses líderes gauleses Antes da gente terminar a nossa campanha Terminar o nosso vídeo Nossa, mano Essa é a Galia Beleza Beleza Vamos passar por aqui Vamos explorar muito, não A gente tem uma legião aqui Botar pra pegar comida Opa A vingança dos javalis As florestas da Galia são escuras Cheia de água Beleza Blá, blá, blá Eita porra Vamos segurar O javali não comeu nosso cu Putz A deianeira se machucou Merda Eu não quero Eu não quero que o pessoal se machuque Melhor a gente sair Eita caralho A gente perdeu Caralho Roubaram a gente, mano Pera Começa o tratamento Começa o tratamento dela também Beleza Os dois fazendo tratamento Pra não piorar Vambora Vamos conversar Cara, tem dois personagens Que estão machucados Vamos conversar Com os líderes gauleses Aqui Beleza Lugar escondido Vambora Vamos geral Ó, mulher gaulesa Hum Beleza Vamos lá Vamos dialogar Você deve ser Duminorix Duminorix We are not Duminorix In your tongue We are called Duitiacus He was known as Duminorix He is a brother to us It is I, Roman I am he who is known as the king of the world Beleza Hum, eu sou o mesenga Clausius Mão de Barro Apologies Do not revive the wrongfully slain Do enlighten us Says to the nature of the help you require, Roman Hum Vou ser direto com ele, mano Vou falar que a gente precisa de suprimento Hum, quem é você? Meu nome é para meus amigos Você pode me chamar versin' eterex O king of warrior kings Oh, loco I rule the Arwani Duitiacus and Dumnorix are my friends And the Aydui whom they rule are allies of my people I wish I could say it were nice to meet you But under the circumstances that would obviously be absurd Um rei guerreiro That is what they call me And what my name means in your language I am the one who has united the tribes Ege Cara que uniu as tribos, mano Hum Porque eu deveria falar com vocês três Beleza, mano Bom Eu não sou um assassino Nossa legião precisa de suprimentos Você vai receber suprimentos Beleza, mano É, a gente não vem aqui pra ficar fazendo amizade Eles querem algo de mim Cease this unprovoked invasion And leave immediately Of course I know your bloodthirsty nature Will prevent you from doing that You will not be satisfied Until you've enslaved Every single one of us Feel free to try, Roman You'll find that Gallia Is like no other land Olha, mano O povo dele atacou Roma, mano Um ataque Rome foi atacado E você acha que somos nós? Lies! O romano está lendo Ele está tentando te atingir Eu disse que isso era uma boa ideia Mesmo se um dos reis Desse ambições Eles nunca iriam atingir Sem o meu conhecimento Ah, mano Alguém atacou Roma, mano Hum Talvez alguém queira roubar o trono dele Quem você acha que tentaria fazer algo assim? Eu poderia chamar alguns que poderiam Se o que você diz é verdade, Roman O seu atacante não era o rei Há muitos guerreiros entre nós Que oferecem seus serviços Para quem quer pagar Quem contratou essas pessoas Que podem ter atacado a gente? Com todo respeito Eu acredito Que isso é além do ponto Um ataque savagê Foi levado por forças galicas Isso importa muito Se eles foram contratados ou não Isso importa Isso importa para mim Roman, você se torna uma Intrigueira Eu vou olhar para isso E se você está dizendo a verdade Eu vou encontrar quem é responsável No entanto Deixe atingir a minha pessoa Cara Meu Deus do céu, mano Eu vou fazer Eu vou ver o que eu posso fazer Um único ato Falta mais do que mil palavras Eu prefiro a falta de promissão Para uma mentira Nós vamos vermos um outro De novo Se o Tyrannus for Até então Eu dou a permissão do Idui A permissão de engajar Com os Romãs O Idui Eu acredito Caramba, mano Beleza O cara está quieto Beleza, mano Os caras foram bem educados com a gente A brother A brother left A brother left now For now O seu irmão está planejando nos extrair O seu irmão está planejando nos extrair O seu irmão está planejando nos extrair Destruir as legiões Porra, eles acusam a gente de invadir Beleza Quem são esses caras Por que ele está me contando isso? Beleza, a gente tem que derrotar os caras antes que eles ataquem a gente Parece armadilha, mano Tá, beleza Caramba, mano Caramba, mano A gente tem que derrotar os caras antes que eles se fortalecerem Galera Esse episódio teve muito diálogo E... Cara, eu pensei que a gente fosse Literalmente descobrir quem Quem fez o ataque, né Sei lá, mano E depois Vincular o ataque ao Lurko Mas não foi bem o que aconteceu, né A gente chegou aqui A gente ficou mais confuso ainda De descobrir que os líderes gauleses Meio que não estavam ligados no que estava acontecendo Bom, eu vou encerrar por aqui No próximo vídeo a gente volta aí Beleza? Então, falou